O celular para demorar para carregar, não é eu, não é, fica aqui na chama e ligado na tomada. Você passa por essa situação, não é verdade? Pois hoje eu vou resolver para você, tá certo? Muito bem, nesse vídeo eu vou dar umas dicas para o seu celular carregar bem, bem, bem mais rápido com um pequeno truque que eu tenho certeza que você aí de casa não sabia, bora ver agora o tutorial. Muito bem, dica rápida aqui no canal ItaVídeo, vamos em configurações, vamos descer lá embaixo e vamos em assistência do aparelho e bateria, vamos em bateria e vamos clicar em mais configurações de bateria. Se essa função carregamento rápido estiver desativada, basta você ativar para o carregamento ficar bem mais rápido. Uma dica, carregue o seu aparelho com os dados móveis ou Wi-Fi desligado. Bom, como eu falei no vídeo, se você usa internet dados móveis, ou seja, pela Claro, Tim, Vivo ou outra operadora, internet de chip, o seu aparelho vai descarregar bem mais rápido, então quando o seu aparelho estiver carregando, desative os dados móveis. Agora, se você estiver usando Wi-Fi, na hora de carregar, desative o Wi-Fi. Você vai ver a diferença, comente aqui embaixo. Muito bem, espero você no próximo vídeo aqui no canal ItaVídeo, um forte abraço do Bruno e até lá.